Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. E isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal no Instagram, é aobagurzinhalinda58. Então, gente, é uma notícia assim de última hora, né? Desconsidere, tô gravando aqui dentro do banheiro, gente. Aí você me pergunta por quê? Porque a abezinha está com o som ligado e eu não quero que nosso vídeo fique com direitos autorais. Então, senta que o babado é forte, gente. Ser no Sábado da Nova. Algumas pessoas sabem, né? Eu não tava nem sabendo, gente. As meninas me chamaram lá no Instagram e eu fui lá correndo ver o vídeo. A Bruna Oliveira, gente, vocês lembram que ela fez aquele brá-blá-blá da mudança? Que ia pra uma cidade vizinha, né? Outra vez mentirosa. Gente, quando eu falo que aquela mulher é uma faça, é porque ela é mentirosa, é dissimulada, sabe? Um dia vocês vão ver quem realmente é ela. Então, ela disse que ia mudar pra outra cidade, né? Então, na verdade, a criatura lá, sem cintura, vai morar em Portugal. E segundo ela, era um sonho antigo que era pra ter ido mais cedo, há seis anos atrás. Mas o Marquinhos gastou o dinheiro todo no casamento. Aquele brá-blá-blá, sabe, gente? Aquela conversa de seca-pimenteira. Pois é. E falou que eram pra ir pros Estados Unidos, mas era muita burocracia. Que era um sonho que ela tinha. Eles tinham esse sonho. E muita gente ajudou. E mentindo, gente, que muita gente da família dele não sabia, né? A família deles não sabia. Claro que se ela é intrigada com a maioria, se ela é de mal com a maioria, gente. Ai, ai. Ela é pronta, gente. Ela é pronta. E essa viagem deles é muito estranha, sabe? Essa mudança é muito estranha. Alguma coisa aconteceu. Ou levaram uma chamada lá, né? Não sei. Não sei dizer pra vocês. Mas que tem coisa errada por aí. Até sei, gente. Mais ou menos. Mas como eu não tenho prova pra dizer o que eu sei, é melhor eu ficar na minha mesmo, né? Já que o bagulho lá é pesado. Tô falando assim pros entendedores entenderem o que eu tô querendo dizer, né? Mas é uma mulher mentirosa, gente. Que falou no trabalho do Marquinhos, que ele trabalhava, que ele sustentava. Ô, gente, que mulher mentirosa. Que mesmo quando só ele trabalhava. Aliás, ela não trabalha, né, gente? Que o YouTube não é trabalho. Que ele sempre tinha esse sonho, mas que agora tinha sido concluído. E sempre usando o nome de Deus nas mentiras dela, né? Sempre usando o nome de Deus. Eu só sei de uma coisa. Que esse pessoal que usa o nome de Deus em vão. Quando a mão de Deus pesar sobre eles. Aí eles vão dizer, ai, o que eu fiz, né? Ai, ai, gente. É muita hipocrisia, sabe? Eu, sinceramente, eu fiquei sem palavras. E os adoradores, ó, tomaram naquele lugar, né? Por quê? Desculpa eu falar assim, gente. Vocês sabem que eu não gosto de palavrão. Porque ela disse que escondeu disso e daquilo. É mentira, gente. Ela escondeu dos adoradores, né? Com medo dos adoradores botar o ião nas coisas dela. Só pode isso. Ai, ai, gente. É muito hilária, né? Aquela mulher. Sei não, viu? Pois é, vai pra Portugal, né? Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, né? Da pasta da Bruna Oliveira. Você que defende aquela mulher. Não se inludam, gente. Não se inludam, tá? Uma hora ou outra a verdade vai aparecer. Mentes que nem sentem, né? Mentes que a bunda faz palma. Então, ela vai mudar, gente? Ela vai achar ruim, né? Porque ali onde ela mora, na comunidade. Ela tem gatinho na água. Tem gatinho na luz. Ai, vai ter que tirar o escorpião do bolso, né? Pra poder pagar. Gente, vou terminando aqui. É um vídeo curto, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.